Fim do sonho, Romain Riquelme não vem mais para o Flamengo. O diretor executivo de futebol do clube, Zinho, explicou que questões futebolísticas afastaram o argentino do clube. Palavras do empresário dele, representando ele. O que ele viu no jogo deixou ele muito inseguro. E aí ele preferiu, já que o tempo era curto, eu também falei para ele que tinha que ser determinado hoje. Não dava para esperar mais tempo, hoje era a resposta. Então ele colocou que o motivo de não aceitar, porque todas as outras coisas estavam aceitas, então o motivo foi a palavra dele, questões futebolísticas. Zinho ainda reclamou que notícias de dentro do clube estão vazando com muita frequência. No Flamengo isso acontece com mais frequência, não estou dizendo que em outro clube não acontece, mas bem menos. No Flamengo é impossível você fazer alguma negociação só você e os representantes dos jogadores. Para fechar, Zinho ainda falou sobre a situação do Paraguai e o Cáceres, que já está treinando no clube há um bom tempo, mas não terá condições de jogo domingo contra o Cruzeiro. O Cáceres não é problema nosso a mais, é uma questão que o clube lá tem um prazo para devolver, para dar liberação para a Federação do Paraguai. E, claro, não ficou nem um pouco satisfeito com a saída do atleta, que é um atleta de seleção, que é um atleta que saiu com o termo do contrato. Então, esperou até o último dia para liberar. Aí nós estamos usando o dia de bom relacionamento, para a CBF ligar para o presidente da Federação do Paraguai, para ver se a gente consegue botar ele em condições de jogo para domingo. Mas que a possibilidade é bem ruim de que ele possa já jogar no domingo.